O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesta caminhada que estamos fazendo para a celebração da Páscoa, somos convidados, logo no início da quaresma, a praticarmos a esmola, o jejum, a penitência, a oração. E hoje, na primeira leitura que nós ouvimos, temos o exemplo de uma bonita oração feita por Azarias. Azarias está no meio do fogo, portanto, uma situação de perigo, de risco, situação de morte, de opressão. Mas Azarias não se desespera. Ele não pede vingança para aqueles que o condenaram. Ele não desafia a Deus, mas dirige a Deus uma súplica confiante, pedindo ao Deus dos seus pais, o Deus da aliança, que olhe para aquela situação naquele momento. que tenha compaixão e reconhece os seus pecados e o pecado do seu povo. Reconhece que muitas vezes falharam e foram infiéis a Deus e que Deus na sua bondade tenha compaixão, tenha misericórdia dele e do seu povo. É uma oração, portanto, que reconhece a Deus como aquele que tem todo o poder. É, ao mesmo tempo, um Deus bom e misericordioso que tem compaixão dos seus servos. Ele é um Deus que acolhe a súplica dos humildes, dos necessitados. Portanto, é um exemplo para nós quando nós nos encontramos numa situação difícil, de dificuldade, de provação, de doença e qualquer tipo de provação de não perdermos a confiança em Deus. Porque Deus é Pai. Nós somos pecadores e Ele nos dá aquilo que nós necessitamos não porque nós somos santos, não porque nós somos bons, mas porque Ele é Pai e olha para nós com misericórdia, com amor. E é isso que faz com que as Arias confiem em Deus, porque Ele é misericordioso. Não nos trata conforme as nossas obras, porque se Ele nos tratasse conforme as nossas obras, nós receberíamos castigo da parte de Deus, mas Ele nos trata como filhos, por isso usa sempre de misericórdia. E é com esta humildade que nós devemos então nos dirigir ao Pai do Céu, na certeza de que Ele virá sempre em nosso socorro. Tempo de quaresma é tempo de conversão, é tempo de nos reconciliarmos com Deus e com os nossos irmãos. E Jesus nos conta hoje uma parábola para nos falar sobre a necessidade do perdão. Pedro se dirige a Jesus perguntando quantas vezes se deve perdoar. Até sete vezes. E Jesus responde, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Isto é ao infinito. Quantas vezes se fizer necessário devemos perdoar. E para ilustrar a necessidade do perdão, Jesus conta esta parábola que nós ouvimos. São dois devedores, um que tem um débito enorme com o patrão e quando ele é chamado para prestar contas, ele suplica ao patrão que não o castigue, que não o venda, mas que ele dê a possibilidade de ser perdoado e o patrão então tem compaixão dele e não cobra a sua dívida, mas deixa que ele vá em paz. O segundo devedor deve justamente aquele que foi perdoado pelo patrão e o seu débito, o débito daquele segundo em relação ao primeiro era muito pequeno, mas quando ele pede para aquele seu companheiro que perdoe a sua dívida, ele não quer saber, ele não acolhe a súplica do seu companheiro, quer receber tudo e manda aquele seu companheiro para a prisão para que pague o seu débito. Vejam então a desproporção entre o perdão que aquele homem recebeu e o modo como ele trata o seu companheiro. aquele patrão que foi generoso e acolheu a súplica do seu empregado representa Deus, Deus é pai, ele é o senhor e nós devemos prestar contas a ele dos nossos atos e todos nós devemos ter consciência de que nós pecamos muitas vezes que nós somos sempre devedores para com Deus, que tantas vezes nós somos infiéis, quantas vezes nós não obedecemos a Deus e fazemos tudo ao contrário daquilo que ele pede para nós, será que nós vivemos realmente os mandamentos que Deus nos deixou? Se nós formos fazer o exame de consciência à luz da palavra de Deus, à luz dos dez mandamentos, nós vamos nos dar conta de quanto nós falhamos, quanto nós estamos distantes de viver realmente a palavra de Deus, somos infiéis tantas vezes e Deus o que faz conosco? se nós com humildade se nós com sinceridade pedimos perdão a Deus se nós suplicamos ele nos dá o seu perdão ele nos dá a sua graça porque ele é pai e como pai ele quer o bem dos seus filhos quer que seus filhos tenham a vida por isso ele nos perdoa sempre o segundo devedor representa os nossos irmãos representa aqueles que podem pecar contra nós podem nos ofender e nós de que maneira reagimos em relação aos nossos irmãos nós queremos ser perdoados por Deus mas será que nós temos a mesma disponibilidade a mesma disposição de perdoar como o Senhor Deus nos perdoa Jesus nos ensinou a dizer no Pai nosso perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido será que nós prestamos atenção nessas palavras nós estamos condicionando o perdão de Deus ao perdão que nós damos aos nossos irmãos e se nós não estamos dando o perdão então estamos dizendo que Deus não nos perdoe porque nós não estamos sendo coerentes então nós temos que pensar bem quando nós rezamos o Pai nosso se nós realmente estamos perdoando para que Deus nos perdoe na mesma proporção porque Jesus nos diz é assim que o Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão para ilustrar ainda mais este fato esta necessidade do perdão quanto uma pequena historinha conta-se que o homem estava no purgatório há muito tempo e pedia a Deus suplicava a Deus que eu tirasse daquele lugar até um dia Deus decidiu tá bom eu vou dar um jeito eu vou mandar descer daqui do céu uma corda e tu vai subir por essa corda para o céu então no momento em que desceu a corda ele começou a subir de repente ele olha para baixo e vê que estão outros aproveitando e subindo também com ele e ele o que faz começa a pisar naqueles que estão embaixo para não subirem com ele porque Deus tinha permitido que ele subisse não os outros os outros não podiam aproveitar daquela ocasião que Deus tinha dado para ele e assim começaram uma disputa no final todos caíram novamente do purgatório vejam então isso para ilustrar como nós suplicamos a Deus queremos que Deus seja bom para conosco mas nós não queremos ser bom para com nossos irmãos eu quero o bem para mim mas não quero o bem do outro e nós usamos muitas desculpas para isso às vezes nós dizemos eu perdoo mas não esqueço é uma desculpa que a gente está dando significa que eu não estou perdoando eu não esqueço isto é eu irei sempre me lembrar daquele fato perdoar não é esquecer porque se alguém fez algo contra mim que me marcou profundamente eu vou sempre me lembrar daquele fato é um modo como eu irei interpretar e viver aquela situação uma vez uma pessoa me disse você me perdoa por aquilo que aconteceu no passado o mal que eu fiz eu disse porque nós vamos viver do passado se nós podemos viver bem o presente não importa o passado importa o presente o presente vamos viver bem o presente não vamos guardar mágoas ressentimentos não vamos guardar coisas negativas que nos faz mal sobre todos os aspectos nos faz mal psicologicamente nos faz mal emocionalmente até fisicamente nos faz mal e sobretudo espiritualmente porque quando nós não perdoamos nós não estamos agindo como o pai que está nos céus e nós devemos então ser generosos no perdão para que Deus seja generoso também para conosco não esqueçamos aquilo que Jesus afirmou repito mais uma vez é assim que o pai que meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão quando se faz difícil o perdão nós temos que pedir nós temos que orar pedir ao Espírito Santo nos colocarmos diante de Jesus que ele que nos dê o exemplo de perdão nos dê a força para nós colocarmos em prática a sua palavra lembremos-nos sempre de Jesus na cruz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem nós temos que fazer a mesma coisa perdoar generosamente na certeza de que Deus nos tratará do mesmo modo perdoar é a demonstração maior de que realmente nós estamos nos convertendo que estamos amando de verdade portanto neste tempo de quaresma vamos praticar o perdão a começar dentro da nossa casa às vezes dentro da família existem situações gravíssimas de falta de perdão entre os entre o casal entre os pais e os filhos e o ambiente na família se torna desagradável insuportável então o perdão é o melhor remédio para vivermos em paz com Deus em paz comigo mesmo em paz com os nossos irmãos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado